Olá pessoal, sabadou e aqui é trabalho Meu amigo aqui, Jorge Anzeca, nosso amigo Madruga ali E eu aqui, vamos trabalhar Vamos Equipe! Vamos Equipe! É batendo máquina, é espalhando produtos Porque aqui é trabalho Vem jovem ali, olha só Olha ali Trabalho bem direito Rapaz, aqui é Equipe Valeu, aquele abraço A gente se vê por aí, aqui é trabalho